O Luan Queiroz perguntou Boa Luizinho, Destroying está na pauta hoje? Cara, eu vou até mostrar aqui pra vocês Vou ser bem sincero Estava na pauta hoje aqui Um Destroying A rapper lined up and got pressed Valendo 10k de doll Estava na pauta E também um Slim Reaper He better step the fuck up Num basquetebolzinho de rua Mas Eu Eu tô meio bolado de não conseguir fazer Naquele nível de adrenalina, porque minha mãe tá dormindo Eu tô fazendo essa porra na sala da minha mãe Onde minha mãe tá dormindo aqui Então eu não porra, caralho Sacou? Não queria sair gritando aqui Quando eu digo isso, você diz Estou destruindo isso Isso Sacou? Então eu tô pensando Se eu guardo pra ver esses 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 vídeos Em outro momento Pra poder entregar Entregar minha alma Sabe? Entregar minha alma No react Por isso, tá ligado? Essa é a dúvida Do momento Obrigado Nuno Nuno me mandou aqui Deixa eu abrir e botar aqui o vídeo Ah, 10 minutinhos só Vai dar pra ver Desculpa Mas 10 minutos Eu vou conseguir ver 10 minutos eu não vou acordar minha mãe Não tem jeito Essa aqui é a verdade Um destroizinho De 10 minutos Porra, esse dá pra assistir Gente Esse dá pra assistir Vamos falar a verdade, né? Porra Desculpa Mas não tem o que fazer Coroa Não tem o que fazer Na moral Né? Então vambora aqui, né, mano? Ó, sugestão Vamos lá Sugestão da galera do chat Justin Jefferson Pra quem não sabe O Justin Jefferson É jogador da NFL Ele joga no Minnesota Vikings Wide Receiver Cara que já esteve No time ideal Do ano da NFL Nesse No time ideal, né? Do time ofensivo ideal Da NFL agora Na temporada de 2022 Já foi All Pro Três vezes foi pro Pro Bowl Que é o jogo das estrelas Da NFL O cara é um monstro Jogando de Wide Receiver E Pelo que mandaram pra mim No chat O filho Do Victor Belfort Correto O Davi Belfort Que vai fazer os lançamentos É exatamente isso Que tá acontecendo Vocês vão confirmar isso Pra mim No chat Galera tá dizendo Que é o Wide Receiver Mais hypado Do momento Então Então Se você Acredita nisso Eu lanço When I say this You say strong This This When I say this You say strong This This One more time When I say this You say strong This 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 Vambora Porra Então Com o Wide Receiver Mais Bombado No momento Na NFL Justin Jefferson E vai ser o Fera Vai ser o Apresentador Contra o Justin Jefferson Ih Rapaz Pra quem acha Que eu acordei Minha mãe Eu acordei Vocês acertaram Beleza hein Miami Porra Tu vai atrasar Com o Justin Jefferson Olha lá Você não pode entrar no YouTube Sem passar no meu canal Vambora I'm the OG OG é bom né Original Gangsta Tipo assim O cara Já falou Não vai nunca Nunca na vida dele Nunca Cadê a legenda Aí ó O O O O Davi Vai jogar mesmo Ou não vai É Lu Acho que ele falou Pro filho perder Uma falta de 15 jardas Do que dar um touchdown Para os caras Eu peguei qual foi a piada aqui Que eu não peguei Vamos escutar Beleza Que vivo Pô Chute Beleza Falou o seguinte Se o seu Panther Fizer isso no jogo Tu vai fazer Porque ele falou Vou lá no campo Vou tirar o cara De campo Deu papo Deixa eu procurar aqui Vamos ver Quantas jardas Ele teve Nas duas primeiras temporadas Dele na NFL Tá Cara Ele foi O offensive player Of the year Caralho Ele acabou De ser o cara O cara premiado Acabou de ser o jogador De ataque do ano Simplesmente isso O cara acabou De ser o melhor Jogador ofensivo Do ano 1.809 jardas Nessa temporada Última dele Com Quantos touchdowns Com 8 touchdowns Na primeira temporada Dele Ele fez Pegou 88 recepções Para 1.400 jardas 15,9 de média O cara é uma lenda Essa porra Nada de aquecimento Vambora Aquele ali é o nosso Quarterback O nosso QB É o brasileiro Aquele moleque ali É o filho do É o filho do Belfort É ele? É ele? Vamos ver aqui de novo Que eu não me liguei Na caroça dele Tá aí o filho De Vitor Belfort Tá aí o filho De Vitor Belfort O Como é que é o nome dele? Então A galera já botou aqui Eu esqueci o nome dele Filho de Davi 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 Belfort Vamos lá Cara Vamos falar a verdade Se o Davi Belfort Foi para a NFL Como quarterback É um feito gigantesco Tá? Melhor de 7 Melhor de 7 Então tá bom Vamos só confirmar Lembrando que é Ah lá O moleque tá sonhando mesmo Mano Davi Belfort Deixa eu ver a imagem dele Pra confirmar Sem forma É o moleque mesmo É ele É o filho do Belfort Não tem jeito Excelentezinho Já era Fácil Aquele Curlzinho Aquele O Curl é aquele que você Pum Faz a voltinha Eu gosto Easy Fácil demais Irmão Tu é apresentador Mas tu não vai conseguir Ver a cor da bola Hoje Ele falou que Eu achei que ele ia me levar Lá pro fundo do campo Irmão Não teve jeito Gol Ó Ok Agora ele vai até o fundão Vai até o fundão Que isso Boa Não foi legal O lançamento Não foi legal Victor Belfort Foi mal Irmão Desculpa falar Eu sei que você tá sempre Vendo a live aqui Peço desculpas Mas eu sou Eu sou analista Analista tem que Dar o papo Houve contato No wide receiver Houve contato Talvez tenha sido Um pass interference Talvez tenha sido Um pass interference Mas Se tivesse sido Um lançamento longo Nada disso teria acontecido Nosso wide receiver Tava na frente Críticas aqui Críticas aqui Críticas aqui Construtivas Eu não peguei Qual é a rota Nossa Esse back shoulder É sinistro Esse vídeo tem dois anos Em forma chat Poste agora Agora eu gosto Vai Postezinho Underthrow Passe curto E mesmo assim Ele salva o quarterback E se antecipa ao marcador Ele salva David Belfort E busca Esse passe curto Essa que é a verdade De novo Agora é um porradão Lá na frente Vai Esquece Agora foi bem Irmão O cara vai Puxou Empurra Não dá Não dá Um comebackzinho Vai tomar Um nota Outro comeback O cara é muito grande E tem o seguinte Também Ele não vai Entrar forte Com um cara Profissional Não vai Chegar Para meter Ele a porrada Igual os caras Fazendo Para ganhar 10 mil Dólares Aqui ele está Para encarar O malandro E tentar Fazer Alguma coisa Ou outra Mas não dá E lançou mal Ah Dropou Agora não vem Culpar O filho Do Belfort Não vem Culpar O Davi Eu não sei Se essa era A rota Desejada Mas Tocou Na luva A culpa É sua Caralho Olha lá Chamou a jogada Tá Lançamento Foi bom Boca tá seco O cara falou Vamos aramear Até mesmo Ah Deu forra Ai não Irmão É muito impressionante Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Quanto mais Você tem Um pouco mais Um pouco mais Eu tenho que At least Um catch Eu não vou Vem aqui Até eu Get um catch Eu não vou Vem aqui Você não ganha Você não Não está Caçando um Balo Ok É maneiro Que o Jefferson O Jefferson Tá querendo Choco Ok Deixe-me Em comentários Se vocês acham Deixe-me 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 Seca-lo Ou Seca-lo Seca-lo Ah Rotinha ali Resilentezinha é essa Você anda um pouquinho E já faz o corte Toma um move Não é possível O cara caiu O passe foi perfeito Era money ball Não é possível Irmão Era essa Bola Tem que pagar Paga Puta Não é possível Tudo certinho Irmão Pô O cara foi Queimado Fala assim Vou ver quantos Dos meus punters Pô O cara é um punter Pelo que eu entendi Ele é punter Pô Um belo punter Belo punter O maluco é um baita De um punter Tá louco No words need to be said Think I won this competition already Think I won this one already Não E a docinha docinha I need a tutorial How you hit that Gritty How you even started How you even You see a lot of Gritty So look One of my friends back in New Orleans His nickname is Gritty So he started doing this little dance He started doing it And I said LSU I was like It's hard You know what I'm saying It's hard You know what I'm saying It's hard And nobody did it before You know what I'm saying So I was like Man I'm gonna do that For my touchdown dance I'm gonna get jiggy with it First touchdown Against Texas I'm gonna start hitting Then from now on I went to SEC Network And the whole league doing it Comemoração dele You have Your quarterback doing that You have to teach him bro You have to I have to I have to He just whip that out He was practicing He was playing at the crib So it's just hill to hill Hill to hill Hill to hill Hill to hill Then swing Yeah And then you know You put your own little wiggle to it You know what I'm saying Yeah Taí Yes sir Yeah It's all up bro Hell yeah I appreciate you man Hit me up bro Congrats on a great season bro See what you're doing tomorrow Whatever you Hell yeah Congrats on a great season I love it man Hey make sure you're subscribe to this man's channel It's linked down below Follow him on the ground Follow me on the ground Need that Get us right man He's been a banger Peace out See you later Tá bom Valeu A gente viu aí O filho do Victor Belfort Um bom vídeo Mais um Dedo Destroying Esse aí com 3 milhões de visualizações De 2 anos atrás Esse maluco é um monstro Justin Jefferson Um dos grandes jogadores da NFL na atualidade Quando o assunto é ataque Esse wide receiver É um absurdo Bom Bom vídeo Um vídeozinho Curtinho pra gente Fazer um bonito aqui A pedidos da galera Para